Quem estava na fila para comprar passagem de ônibus em Jundiaí na manhã desta segunda-feira reclamou do aumento da tarifa, que passou de R$ 13,40 para R$ 13,80. Tá muito. Tá muito. E quem não tiver o dinheiro, como faz? Tá difícil ficar viajando com esse valor. Tá. Tá. Quem não tiver fica em casa. Tá difícil, né? Porque nem todos estão trabalhando. Como que as pessoas vão pagar? Quem trabalha tem vale de transporte e quem não trabalha. Mais complicado, né? Bem complicado. Um absurdo. Ah, porque eu acho que em Jundiaí não vale. Não vale isso daí. Eu moro num bairro que 90% não paga passagem e a gente tem que pagar passagem. É caro, né? Passagem, né? Pra quem paga em dinheiro vai pesar no bolso. Vai, de todo jeito, né? Um absurdo. A gente, você vem aqui, quem usa o terminal, o banheiro é uma imundiça. É... os ônibus também. Um absurdo. Porque pesa no bolso. Aumento no preço do combustível e inflação são alguns dos motivos que impulsionaram um reajuste de 12% na passagem. Nós apuramos as variações dos insumos todos que incidem sobre o custo de operação e chegamos nesse percentual de reajuste. Que, na realidade, está muito próximo, praticamente igual ao que você teve de inflação ao longo do ano, né? Inflação no Brasil, infelizmente, subiu um pouco. Chegou em dois dígitos, né? Está em 11%, 12%, alguns indicadores até mais que isso. E, na realidade, o que nós estamos fazendo é quase que repassar o que aconteceu ao longo do ano com os principais insumos do serviço. Não são todos os passageiros que vão sentir o valor do reajuste no bolso. Quem utiliza o bilhete único vai continuar pagando R$ 3,00 pela passagem. É o caso do Leonardo, que usa o bilhete desde que foi implantado na cidade. Alivia mais, né? Porque pegar uma fila dessa daí também para pagar a passagem e dar R$ 3,80 ainda, uma passagem absurda. Então, o cartão já é mais rápido e mais prático, né? O bilhete já tinha um valor mais baixo do que a passagem paga em dinheiro e continuará assim. O valor da tarifa para estudantes também permanece o mesmo, R$ 1,50. De acordo com o secretário de transportes, a prefeitura deve arcar com R$ 18 milhões de subsídio para não repassar o aumento para quem usa o cartão do bilhete único. Ninguém precisa pagar R$ 3,80, né? As pessoas que hoje pagam em dinheiro e que deveriam, terão que pagar R$ 3,80, podem fazer o cadastro do bilhete único, que é muito simples de ser feito e que hoje dá esse desconto de mais de 20%.